Muito boa noite, então, aí, nossos calouros da zootecnia, nós já estamos aí na 18ª turma de zootecnia, Alberto, e assim, é um prazer muito grande, né, poder receber profissionais dentro dessa disciplina, a gente tem se esforçado ao máximo nos últimos anos aí, para a gente trazer os profissionais de campo, ex-alunos, para conversarem, né, fazer um bate-papo bem dinâmico aí com os estudantes da zootecnia, e hoje, né, nós temos a alegria de mais uma vez recebê-lo, né, já o recebemos aqui em vários eventos da escola, bem como na disciplina de introdução à zootecnia, o Alberto Patiuli, que trabalha aí, né, em Mater de Medeiros, é um guerreiro aí, né, na extensão rural, na assistência técnica, né, tendo um papel crucial para o desenvolvimento aí da cidade de Medeiros. Então, Alberto, é uma felicidade muito grande, tá, poder contar com a sua colaboração de sempre, né, com tanta gentileza, sempre nos atende, tá, e desejar o meu muito obrigado, tá, fique à vontade, pode começar quando quiser. Deixa eu perguntar antes, você prefere que os estudantes possam fazer perguntas ao longo da tua apresentação, ou você prefere apresentar primeiro e eles fazem perguntas depois, Alberto? Não, ô Luiz, pode sim, não tem problema não, é até melhor que, nós vamos fazendo um bate-papo, né, não, não tem problema nenhum, não. Às vezes, no final, ele acumula muito, né, então, a gente, assim, faz a pergunta, se a gente ver que vai começar a enrolar muito, a gente, né, dá uma interrompida, mas, beleza, sem problema. Isso, isso, obrigado. Então, pessoal, fique à vontade, tá, de repente, para destravar o microfone, ou para estar enviando a pergunta aí pelo chat, aí eu passo para o Roberto, tá bom? Alberto, fica à vontade quando quiser começar, tá? Muito obrigado, desejar. Beleza, Luiz, eu que agradeço mais uma vez, aí, a gente, é, está podendo contribuir de alguma forma aí, né, com a, com o IEF, que já é parceiro da gente desde escola agrotécnica, né, que já tem, 20 anos, né, que eu trabalho aqui no município de Medeiros e 25 que moro aqui em Bambuí, então, a gente tem uma relação muito estreita com o, 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 o CEPET, né, a escola agrícola, depois o CEPET, agora o IEFMG, então, é uma, é uma alegria também a gente estar podendo aí mostrar um pouco do, do trabalho, né, da, da EMATER, que talvez muita gente não conheça, né, então eu vou, eu vou tentar aí, até eu tinha esquecido de perguntar para você se a palestra era, os alunos eram de isotecnia, mas você já me, já me respondeu, né, e os alunos, né, sejam bem-vindos, né, iniciando aí a carreira de isotecnia, e que é uma, é que façam com, o recado que eu dou é que façam com amor, vocês fazendo com amor, vocês têm tudo, então eu vou tentar apresentar aí para vocês, é, o Luiz vai me dar um suporte, que eu não consegui apresentar por aqui, então, a breve apresentação, né, o meu nome aí é Alberto Schweiger Paciuli, apesar de ser um nome meio complicado, mas eu sou brasileiro e sou mineiro, né, só os descendentes, que são aí a parte mais austríaco e italiana, eu sou zootecnista de formação, formado em 92, né, na antiga ESAL, né, Escola Superior de Agricultura de Lavros, hoje atualmente a UFLA. Os meus primeiros trabalhos, né, primeiro trabalho após a minha formatura, foi com piscicultura, depois eu trabalhei na Purina, fábrica de ração, em Ribeirão Preto, depois de uma revenda da Purina, e voltei para a UFLA novamente para fazer um mestrado em forro de cultura e pastagens, em 97. E em 98 eu ingressei na EMATER, e dentro aí desse período que eu estou na EMATER, em 2006 eu fiz uma pós-graduação, foi até financiada, né, pela própria EMATER, que nos deu essa possibilidade de fazer essa pós-graduação, até mesmo para ter um pouco mais de melhoria de salário dentro da empresa. Então, eu comecei em 98, na EMATER, em Novo Cruzeiro, Novo Cruzeiro é uma cidade que fica no nordeste de Minas, para lá de Teoflotone, da 830 quilômetros daqui para lá, eu fui para lá em 98, e em 2000 eu vim aqui para Arcos, eu consegui uma transferência para Arcos, né, mais perto, e desde 2001, dia 10 de setembro agora, fez 20 anos que eu estou aqui em Medeiros, né, no município vizinho aqui de Bambuí, que vocês já devem ter ouvido falar. Próximo. Bom, o que é a EMATER? Alguém de vocês aí já ouviu falar, ou sabe o que é a EMATER? O que é essa empresa? Já ouviu falar se são filhos de produtores rurais, se já teve visita de um técnico de EMATER dentro da propriedade? Alguém aí pode falar, uma pessoa só de vocês, sabe o que é a EMATER? Marcelene? Fica à vontade, viu, Marcelene? Boa noite. Boa noite, Marcelene. Muito bem. Tudo bem. Bom, como está aí no slide, né, é uma empresa de assistência técnica em extensão rural, a EMATER é para a gente, eu sou filha, eu sou neta, bisneta, filha, sou produtora rural, a história é longa. Sou fredora. Ah, já produtora de queijo. Da onde que é, Marcelene, você é? Sou de pratinha. Ah, de pratinha, vizinha, nossa, filha. Vou visitar você aí para conhecer, para aprender com você. Será bem-vinda. Aqui na Fazenda EMATER, a gente tem a queijaria registrada, né, então é um órgão muito presente no nosso dia a dia. Traz informações, cursos da gente, visita técnica. Então, é uma empresa de assistência técnica, que faz parte da vida do pequeno produtor que tenta, assim, melhorar o processo produtivo. Beleza. É isso aí mesmo. Obrigado. Obrigado. Próximo, Luiz. É isso que a Marcelene falou, a gente vai falar durante a palestra. Bom, então, a EMATER, como a gente já falou, né, a empresa de assistência técnica e extensão rural, ela tem uma missão que é promover o desenvolvimento sustentável por meio da assistência técnica e extensão rural, assegurando a qualidade de vida da sociedade mineira. E ela tem uma visão de ser essencial à sociedade mineira. Ela tem que estar presente, a sociedade tem que reconhecer que a EMATER é importante para o município e para o desenvolvimento, como dizia, o desenvolvimento sustentável. A partir do momento que se vê que não tem, a EMATER não é, não é, não está fazendo diferença, né, alguma coisa está de errado. Bom, o próximo. Em Minas Gerais, dos 853 municípios, a EMATER está presente em cerca de 800 municípios, tá? E, ou seja, tem uma cobertura de aproximadamente 93% do Estado. 93% do Estado, dos municípios do Estado, tem a EMATER. Próximo. Falando um pouquinho sobre a organograma, né, como toda empresa, tem lá a sua diretoria, né, e tem os altos escalões que ficam lá, no caso, a nossa sede é em Belo Horizonte, e daí a gente vai se ramificando, né, tem a parte de auditoria, assessoria jurídica, assessoria de comunicação, tem lá o gabinete do presidente, do diretor-presidente, vai descendo aqui para nós, até a gente chegar aí, chegar aí onde está escrito ESLOC. Esse ESLOC, abaixo da UREG, é o escritório local, é onde, vamos dizer, aonde que a gente pega o boi no chifre, né? Então, nós estamos vinculados, próximo, Luiz, nós estamos vinculados a uma regional, o nosso gerente, a nossa regional fica em Divinópolis, são, se eu não me engano, atualmente, 31 escritórios que são relacionados a essa UREG. Por exemplo, a Marcilene falou de Pratinha, aí Pratinha, se eu não me engano, é Uberaba, a unidade regional. Apesar de, gente, nós somos vizinhos ali, mas Medeiros está numa regional, já Pratinha está em outra. Ou Patos de Minas, eu não tenho certeza. Bom, então aí, só aproveitando um pouquinho mais esse slide, Luiz, volta e lhe isso. Então, lá na regional, nós temos o gerente regional, o gerente regional, que é o nosso gerente lá, o Elton, inclusive ele é daqui de Bambuí, família daqui de Bambuí. Aí temos lá os coordenadores técnicos, tem o apoio administrativo, temos assistentes administrativos, as serventes, e no escritório local, atualmente, ali em Medeiros, sou só eu. A gente, de técnico, é eu e uma servente, uma Serviços Gerais, que fica lá com a gente para fazer a parte de faxina, atender telefone, dar um recado. Quando a gente sai, ela fica lá para atender o produtor, para falar onde eu estou. Então, a gente é uma equipe bem reduzida. Há tempos atrás, outros colegas da gente falam que chegava escritório que tinha mais de 5, 6, 7 técnicos. Então, era mais fácil de você dar assistência. Hoje, para vocês terem uma ideia, eu tenho uma meta de atender 300 produtores no ano. Então, como é que você atende um produtor com qualidade, 300 produtores no ano? É humanamente impossível. Então, a estratégia que a gente usa é você trabalhar realmente com aqueles que querem. Você seleciona aquele grupo ali que realmente vale a pena, como se diz, gastar a vela e trabalha em cima deles. A partir dali, o vizinho vai vendo o trabalho do outro, e a gente vai demandando a nossa presença no campo, a nossa presença na propriedade. Não adianta você ir lá e bater na porta do produtor, eu sou o Alberto da Imater, estou aqui para prestar serviço. Não é assim que funciona. Então, o próximo. O que é só uma definição de extensão rural? Então, a extensão rural, por definição, é um processo educativo, não formal, voltado para as populações envolvidas em atividades rurais, cujo principal objetivo é criar condições para a promoção do desenvolvimento sustentável da sociedade em que atua. E uma segunda, pode passar uma segunda definição, é mais ou menos igual ao primeiro, um processo de educação não formal, que tem como propósito promover, a partir do diálogo entre extensionistas e produtores rurais, a construção coletiva e participativa dos saberes, saber técnico interagindo com o saber empírico, e o exercício da cidadania, na perspectiva de ganhos na produção agropecuária e da sustentabilidade e emancipação das comunidades rurais. Bom, o que essa frase aí fala? A extensão rural, então, é um processo não formal. Quer dizer, a gente está ali para ensinar, nós somos os professores, só que não tem assim aquela, como o Luiz é aí um professor, ele vai te dar aula para vocês, depois vocês vão lá e vão fazer uma prova, ele vai te avaliar para ver se vocês aprenderam ou não. No nosso caso, a gente vai fazer a visita do produtor, vai passar o que a gente aprendeu na faculdade, o que a gente tem de pesquisa, a gente faz, como se diz, a aplicação da parte de educação, o que foi aprendido na escola, a parte de pesquisa e a extensão, as três juntas. E se a extensão é aquilo ali, aplicar o que foi aprendido e aplicar o que foi pesquisado na zona rural. E qual que é, no caso, a avaliação? A avaliação é depois, você ensina a plantar, você ensina a tirar leite com qualidade, a prova vai ser depois, é uma prova prática, não vai ter avaliação de um, dois, três, dez, mas vai ser o quê? A prova vai ser o saber que você conseguiu transmitir para o produtor, o resultado em produção, em produtividade, essa é a prova. E com isso, você vai fazer o quê? Tendo, como diz, a perspectiva de ganhos na produção. O objetivo é o quê? Melhorar a qualidade de vida do produtor. E é outra coisa, o saber técnico interagindo com o saber empírico. Nós temos, estamos saindo da faculdade, nós temos o saber técnico. Agora, o produtor, como a Marcilene falou, e o pai dela, filho do produtor, neto do produtor, não sei qual foi o nível de escolaridade dos dois, né? Mas provavelmente, eu acho que o avô, pelo menos, não deve ter tido um nível de instrução como ela vai ter hoje. Mas o saber empírico, a gente tem que respeitar, e sem dúvida nenhuma, você tem que respeitar, conversar, e não é você chegar lá e, ó, você vai fazer desse jeito, desse jeito, tal, tal e pronto, acabou. Não, é conversar, tá? Próximo, Luiz. Bom, a extensão rural aí, ela surgiu em 48, em 1948, nos moldes da extensão dos Estados Unidos, e ela, no início, ela foi fundada como ACAR, é a Associação de Crédito e Assistência Rural. E, em 1948, em Minas Gerais. Então, em Minas Gerais, ainda, hoje a Emater, né, que no caso foi a ACAR, é a empresa mais, de distensão rural, mais antiga do país. Em 1975, a ACAR se transformou em Emater, e a qual é até hoje. Bom, só uma definição de zootecnia, que essa palestra eu usei para fazer aí numa apresentação aí no Cefete. Então, a zootecnia é a ciência que se dedica ao estudo da criação, produção e manejo de animais domésticos economicamente úteis. As primeiras referências que se tem no uso da zootecnia, em 1843, na França. No Brasil, em 1966, aí, até por... até coincidência aí, é o ano que eu nasci, PUC de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, foi criado o primeiro curso de zootecnia. E, em 4 de dezembro de 68, a profissão foi regulamentada pela EFLEI Federal, 5.550. O que falta para nós aí é a gente criar o nosso conselho, né, Luiz? Então, infelizmente, a gente está junto com o conselho veterinário e... Bom, deixa para depois, deixa para voltar. Bom, o que é a zootecnia? Aí, tem aí, né, o emblema, né, o nome, zootecnia, o trevo simbolizando nutrição animal, o Z, a primeira letra do curso, os ELOS, simbolizando as instituições que estudavam zootecnia na ocasião da criação do curso, e a cabeça de gado aí, o animal. Próximo. Qual que é o objetivo da zootecnia? O principal objetivo é desenvolver recursos para a maior produtividade e rentabilidade dos produtos derivados dos animais, como a carne, o leite, ovos, etc. Tendo em conta o aumento da produção e do lucro, sem descuidar do bem-estar dos animais, principalmente hoje em dia, que se está batendo muito em cima do bem-estar animal. Próximo. E a área de atuação? O campo de atuação envolve pesquisas genéticas, criação artificial de animais domésticos, silvestres e aquáticos, como também espécies vegetais, nativas e exóticas, a melhoria das raças animais, o controle de doenças, nutrição, alimentação, desenvolvimento de tecnologias, técnicas e produtos específicos para a criação dos animais. Alberto. Isso aí é mais uma parte teórica? Oi, Luiz. Se me permite, é só uma pergunta. Hoje, você que atende muito os produtores aí no campo, você já vê uma preocupação do produtor com o bem-estar animal no sentido que ele vai ter que se adequar a uma nova realidade? Ô, Luiz, falando, é pouco. São poucos aqueles que realmente... Hoje, atualmente, é uma teca que a gente vem batendo, vem batendo em cima, porque não tem essa preocupação, não. Infelizmente, não tem, Luiz. Entendi. Tanto é. Tanto é que, agora, quando você vai registrar uma queijaria hoje no IMA, tem o item lá do checklist que o IMA aplica, que é só em cima desse bem-estar animal. Se tem sombrite na área de curral de espera, se tem água no curral de espera, no curral de saída, se tem sombra antes ou depois, eles têm uma série de perguntas de checklist só em cima do bem-estar animal. Ok, a Marcilene parece levantar a mão, Marcilene. Fica à vontade, viu? Falando sobre bem-estar animal, eu concordo com o palestrante. perdão, qual verso? Qual verso, desculpa. Eu concordo com ele, eu estou aqui no meio rural, a gente não costuma ver muito sobre essa preocupação do bem-estar animal, mas os produtores, eles ainda não perceberam que um animal que tem um bem-estar, a produtividade dele é muito maior. Sem dúvida. Eu vi uma palestra do Jebov e ele mostrava duas situações, composto de Barney, um com o giro holanda e outro com o holandês. O holandês que estava mal cuidado produzia menos que o giro holanda, entendeu? Então, eles ainda não perceberam que o bem-estar está relacionado diretamente com a produtividade. A hora que eles perceberem... A gente não vai conseguir mudar isso aí da noite para o dia. E isso aí também, essa parte... E outra coisa, não é só o produtor, essa parte com... Não é bem-estar animal, como se diz, hoje, essas queimadas, tudo que está acontecendo, ninguém está preocupado com o meio ambiente. A maioria, ninguém está preocupado com o meio ambiente. Não é só o produtor rural, não. Ninguém está preocupado com o meio ambiente. Isso aí vai ter que mudar, senão as próximas gerações que vão sofrer com isso, a gente já está sofrendo. E essa sequidão, essa falta de água aí, falta de... Esse calor danado, até comentei com o Luiz que em casa está um calorão danado, lá em Medeiros. No dia desses, meu carro parou de funcionar dentro de uma poeira, dentro de uma estrada de poeira. Tinha uns 30, 40 centímetros. Ele parou de funcionar. Ele atolou na poeira com muito custo para conseguir tirar ele e trazer ele aqui para o bambuí. Cheguei aqui, eu lavei a embreagem, lavei tudo, ele funcionou de novo. Mas em si, temos que se preocupar. Então, vamos lá, Luiz. Bom, a gente costuma... Eu falei ali da zootecnia. O que é o zootecnista? Onde é a área de atuação? Agora, o zootecnista dentro da EMATER já é um pouquinho mais diferente. A gente costuma falar que o extensionista da EMATER tem que ser eclético tecnicamente. Por quê? Então, ele tem que... Ele não precisa ser experto em bovinocultura, em avicultura, suinocultura. Ele tem que saber um pouquinho de cada coisa. Porque é lógico, dependendo da região que você vai, eu na região de Medeiros, é lógico, ali predomina a produção de gado. Gado para leite, leite para queijo. Então, eu fui obrigado a aprender um pouco mais de queijo. a bovinocultura de leite, a suinocultura, o soro. O soro, graças a Deus, não é jogado no meio ambiente, é destinado para alimentação. A gente tem que saber um pouquinho de suinocultura, psicultura. Então, a gente tem que saber um pouquinho de cada coisa para você, pelo menos, mostrar para o produtor ali que você não está cru e que você vai... E ser honesto. Olha, não é a minha área, eu não domino essa área. você me dá um tempo que eu vou procurar saber para você o que é que você está precisando e eu não sei nesse momento. Então, a gente... É eclético, é isso que eu estou querendo dizer. Você tem que saber um pouquinho de cada coisa para o produtor não sair de lá sem saber nada. E outra coisa, e na EMATER, nós temos a outra vantagem é que... Vocês podem ver ali, é bovinocultura, de cultura, é só maneiro de pastagem, alimenta, e entra e sai um pouquinho da área animal diretamente. Mas eu não posso dar uma assistência em café. Eu não vou fazer uma interpretação de análise de solo de café. Análise de milho, a gente faz que a gente entende um pouquinho mais, mas assinar uma análise de solo, nós não podemos fazer isso. Agora, o que é a vantagem da EMATER? Nós temos técnicos, por exemplo, aqui em Bambuí. Aqui em Bambuí, nós temos um engenheiro agrônomo e um técnico agrícola. Eles dão esse suporte para mim. Olha, Zé Luiz, estou precisando dessa interpretação de análise de solo para a pitaia, para me dar uma força aqui, vamos lá, tal. Mesmo jeito que quando a gente tem um pouquinho mais de experiência, eles vão me procurar, ou eu, por morar aqui em Bambuí, fica mais fácil esse intercâmbio entre a EMATER de medeiros e daqui. Então, acaba que uma, essa capilaridade que a EMATER tem de 800 escritórios não é qualquer empresa que tem. Então, a gente tem essa vantagem. Quando você não sabe e não pode, você tem um escritório ao lado que vai te dar um apoio. Hoje mesmo, aqui no escritório local, tinha um coordenador técnico da EMATER de Vinópolis, um coordenador que estava andando nas fazendas com os técnicos daqui. Então, quando a gente não precisa, nós temos essa possibilidade. O próximo... Bom, só acrescentando, eu acho que uma das coisas mais importantes nesse profissional do futuro que a gente quer formar, é justamente aprender a trabalhar e a dialogar dentro de uma equipe multidisciplinar. Então, isso aí é ótimo, você ter uma equipe e se você, talvez, não consegue tecnicamente interpretar alguma coisa, você tem humildade e diálogo com outra pessoa para poder conversar, como outra pessoa vai te procurar também para fazer a mesma coisa. É isso mesmo. Muito importante. É muito importante. Agora, assim, eu estou falando dentro da extensão, dentro da extensão na EMATER. É lógico, você vai trabalhar numa granja de bovinocultura, é lógico que você vai se aprofundar o máximo possível. Agora, a gente que trabalha com 300 produtores e dá tiro para o outro lado, você tem que saber um pouquinho de cada. Um pouquinho de cada coisa, pelo menos, ter uns livros, se você está sempre atual, participando de alguma coisa, porque senão você não pode ficar para trás, não. Bom, e eclético, socialmente, por quê? A gente tem que ser ali, a gente tem que ser amigo, você vai lá, só para, ó, vim aqui ver as suas vacas, vim, vamos fazer, não, vamos discutir um joguinho de futebol lá, você é atleta, você é flamengo, não sei o quê, como é que está seu time, sem brigar, né, porque futebol, né, dependendo, já esquenta, mas a gente tem que ser amigo, tem que ser irmão, né, tem que ser conselheiro, tem que ser pai ou mãe, dependendo do, 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 do produtor, produtor que já falou que queria ter um pai, que nem isso, engrandece a gente, fala assim, olha, você é o pai que eu não tive, você é a minha mãe, você é meu pai, é um outro aluno, um menininho lá, só quando eu crescer, eu quero ser que nem o técnico da EMATER, então acho que isso é um exemplo que você está dando para aquela família, né, socialmente, tem nada a ver, o cara não está ganhando nada de dinheiro com isso, mas a parte social a gente está contribuindo, ele tem que ser ali, psicólogo, padre, eu ainda não fui padre, tem colega meu que já foi, que já quase que realizou o casamento, já, tá doido, a EMATER é referência, né, isso é muito bacana de ver, e a partir, aí a referência, Luiz, é você conquista com isso aí, ó, a partir do momento que você tem o respeito com o produtor, de ouvir ele, de conversar, de traçar metas, ouvir, e você transmite a confiança, aí acabou, meu filho, aí você pode, como se diz, aí você muta, você muta e vai embora, sem problema, agora, a partir do momento que você não ganha respeito e tem uma desconfiança, aí é difícil, então, é, a gente trabalha aí com carinho, com gosto, né, e quando a gente vê um resultado, é sensacional, o próximo, bom, então, essas são mais fotos, né, das atividades, então, que eu já falei, agora, a gente vai a uma sequência só de fotos, então, tem na área de bovinocultura, isso aí é um, um, um pastejo rotacionado, aí dentro do, pode passar, dentro da, da, da bovinocultura, vem o que? o manejo de bezerros, né, de bezerras, próximo, aí ainda, o manejo de bezerros, de bezerras, volta só um, um slide aí, essa, ô Marcilene, essa menina que tá aí, essa é, ela chama Lucilene, Luciane, é família lá de Pratinha, lá da sua terra lá, só que eu não me pergunto o nome do pai, da mãe, não, que eu não sei, porque só o rapaz que é casado, Rogério, que é de Medeiros, ela é família de lá, conterrânea sua lá, próximo, aí ainda, manejo de bezerros, né, essa é na propriedade do Clenildo, aí do Ronan, ainda manejo de bezerros, né, em sistema argentino, ô Alberto, uma curiosidade, vocês que fazem todo o projeto disso aí que a gente tá vendo, até faz, olha só, muito bom, a gente faz, é, a gente faz, né, agora aí tem a, como se diz, as adaptações, né, questão de bebedouro, de comedouro, de sombrite, né, de madeiramento, mas a gente faz, faz o projeto, tenta acompanhar o mais possível, né, mas é, a gente faz, próximo, manejo de novilhas, próximo, aí o manejo de pastagens, né, isso é uns piquetes lá na, fazendo do João, do João Estevam, lá no Alco Café, inclusive eu tô indo lá amanhã, não tá bonito desse jeito não, viu, mas ele, não tá, ainda tá, é, bom, aí nessa foto ele tá bonito, ele não está seco, por quê? Ele faz o manejo de pastagem, adubação, rotaciona, lá são 27 piquetes de bombaça, mas se você for ver lá, hoje, esse piquete, eu não vou dizer que ele tá bonito desse jeito, mas ele não tá seco e feio não, por causa do manejo que ele fez durante a seco, durante as águas, próximo, então, é antes da gente fazer aí os piquetes, a gente faz o dimensionamento, né, a gente faz aí com o track make mesmo, né, vai lá com o GPS, vai na propriedade, média onde que tem a área disponível, faz o projetinho, depois vai lá, piqueteia e faz os piquetes, próximo, aí é um outro, aí hoje com a ferramenta aí do, do ERT, né, então você pode, depois do track make, você jogar no ERT, aí o produtor enxerga, toda a propriedade, então tudo que você trouxesse para o produtor, de inovação, ele se vê, ele vê a propriedade, acha legal, tal, ou se bem que hoje o produtor pega o celular ali, acha a propriedade dele, mais rápido que a gente, então, é a globalização, né, a tecnologia chegando no campo, próximo, isso é legal, aí é um outro piquete, então vocês veem aí, esse aí, são piquetes, mas, é quando você pega uma área quadradinha, bonitinha, instantinho, você faz um piquete, igual a quando você pega, aí essas áreas irregular, você tem que ver o que é que o produtor tem disponível, é mais complicado, mas no final dá certo, próximo, aí é mais um piquete, né, no ERT, próximo, aí é manejo de pastagem, dentro do manejo de pastagens ainda, próximo, também manejo de pastagem, próximo, próximo, aí é a formulação de ração, né, é, eu particularmente, eu, Alberto Demater, eu, sou mais favorável, quando a gente entrou, quando eu cheguei em Demater, a gente via que, a parte de consumo de ração, é, a Marcilene deve estar de prova aí, consumo de ração, é, o produtor rural não tem dó, ele, ele quer ver a vaca dele bonita, ele não, ele não, ele não, não mede esforço, ele, chucha a ração na vaca ali mesmo, e, isso aí é prejudicial, tanto para a produção, para a reprodução, para a queijo, para o bolso, né, então a gente, tem, é, trabalhado na, 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 de um fornecimento adequado, né, racional, vamos dizer assim, de ração, não que não vai consumir ração, é lógico que não, é lógico que vai consumir, mas, tá ali, aquela vaca que merece, a quantidade que merece, e a que não merece, não merece, e bater muito na parte de pasto, para quem produz queijo, a, a parte de pastagem é fundamental, tá, então eu gosto muito dessa área de pastagem, tanto é que eu não, eu, na parte, na área de composto de barna, apesar de ser uma, 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 não é uma tecnologia tão nova, mas é mais recente para nós aqui, que está chegando, talvez lá para o Alto Paranaíba, lá para cima, já tem muito, mas para nós aqui, nós temos pouco, e são aí raros, um ou outro que a gente acompanha, e eu não sou muito, muito, eu sou mais a favor do leite a pássaro, tá, essa é a minha opinião. Alberto, a Samara, nossa estudante, está perguntando o seguinte, se você tem visto uma maior preocupação, e maior cuidado com as bezerras, por parte dos produtores? Também está começando, tem sim, tem, é, engraçado, tanto de bezerra, quanto de bezerro, macho, mesmo que vá descartar depois, tem produtores sim, que já estão, tendo um certo, um certo cuidado, olha, é difícil, não é fácil, mas aos pouquinhos, você tem que ir martelando, martelando, aos pouquinhos você vai conseguindo, é o exemplo, nós temos vários produtores sim, que já tem uma certa preocupação, sem dúvida nenhuma, tá, próximo, aí a produção de alimento, não é uma preocupação, é alimento para seca, né, seja aí na forma de silagem, outro, próximo, é, produção de alimento para, na, na, na pré-seca, no caso é o mileto, né, você tira, a cultura do milho, e aquela área que você não vai, é, fazer uma segunda safra de milho, você, e não vai não, para não deixar o terreno descoberto, você semeia o mileto, né, você vai ter mais dois, três pastejos ali, prolongando mais, e deixando uma matéria orgânica, né, no solo, e a gente vê, a gente tem até observado, que o lugar que você planta mileto, planta o milho, tira o milho, faz silagem, aí planta o mileto, colhe o mileto na forma de, de pasto, ou até mesmo, se lá, e aquela palhada que fica ali, no ano seguinte, quando você vai plantar o milho, a gente tem observado que tem um rendimento maior, porque o milho, o mileto, ele tem um poder, de raiz, tipo uma escarificação, as raízes dele penetram mais no solo, e depois, na hora que ela apodrece, e com aqueles, os cânulos, fugiu o nome agora, que ali vai auxiliar o que? A penetração de nova raiz, penetração de água, então a gente vê um rendimento muito maior, capilares, pequenos capilares, numa lavoura onde tirou o mileto, e pôs o milho no ano seguinte. Outra, aí a aveia também, uma sobresemeadura, isso aí não é irrigada, no lugar que irriga, você pode fazer até com os piquetes, mas isso aí é lá no óculos, café próximo, uma preocupação com os alimentos. Boas práticas de ordenha, dentro da bovinocultura, estão aí fazendo a prática de ordenha, boas práticas, CMT, caneca de fundo escuro, e o pré-dip, pós. Alberto, em termos de qualidade de leite, hoje, na região aqui, se paga por qualidade de leite? Ô Luiz, paga, mas é produtores grandes, só para você ter uma ideia, em Medeiros, são 400 produtores de leite, mais ou menos. Esses 400 produtores, uns 370, 85%, 90% dele, converte o leite dele para queijo. Então, são, e é produzido em Medeiros, na faixa de 10 a 11 mil quilos de queijo por dia. O restante, os 10%, vai para o laticínio. Então, esses laticínios, geralmente, é um dos produtores maiores, que tem um volume maior, que compensa pagar por qualidade, ou por volume. Tem produtor, a gente pergunta para o laticínio, tem laticínio que paga por qualidade, tem laticínio que não paga, não. Mas, no caso nosso, na parte de qualidade do leite, é para o queijo, e principalmente para o queijo. Mesmo porque, só uma coisa que eu esqueci de falar, a EMAP, ela é, vamos dizer exclusivamente, ela é, prioritariamente, o atendimento ao agricultor familiar, que não tem recurso financeiro para pagar um técnico para ficar direto ali na propriedade. Quando você tem, desses 10% de produtores que produz um volume de leite maior, ele não se encaixa, e tem os parâmetros para ele encaixar como agricultor familiar. É o rendimento, a renda bruta anual, é a quantidade de terra, é o número de empregado. Então, quando ele não enquadra, a gente não pode dar essa assistência de graça, nós temos que cobrar. Então, por isso que eu falo que, prioritariamente, é o atendimento, é o pequeno produtor. Agora, nada impede de atender um grande, só que é cobrado. Então, a gente trabalha muito nas boas práticas de ordem, principalmente para a fabricação do queijo, que a gente sabe que, depois, vai ter problema se vier uma qualidade do leite. você não consegue fazer um queijo com leite ruim, não adianta. Então, você tem que privar pela qualidade. Não faz mesmo se a qualidade do leite estiver ruim, seja a CPT, seja a CCS. Não faz. O queijo fica comprometido mesmo. Aí, começa desde a parte de rendimento. Por exemplo, uma vaca que, um rebanho, vamos dizer, um rebanho que está com alto índice de mastite, seja ela clínica, subclínica, ambiental, você vai gastar 12, 13, 14 litros de leite para você fazer um queijo. Ao passo que você tiver um rebanho com a CCS, tudo dentro do padrão, ou pelo menos baixa, a CBT, você vai gastar 8 litros, 7 litros de leite. Então, você gasta o dobro. Então, você vê que a qualidade é importante. Aí, vem tempo de prateleira. No caso, como quem trabalha com queijo curado, um leite ruim, você não consegue fazer queijo e curar queijo, não. Queijo não cura de jeito nenhum. Né, Marcelina? E a questão do cura, sabor, textura, Aí, vem sabor, tempo de prateleira, queijo, aí, vem vários outros assuntos. Exato. Então, a qualidade do leite para a queijeira é essencial. é essencial. Bom, a parte de instalações rurais também, desde aí de barracões, queijeiras, né, a gente faz um projeto, né, para se fazer. Próximo. Alberto, só uma pergunta. O pessoal tem implantado energia elétrica fotovoltaica, em Medeiros? Pouco ainda. Pouco, né? Não. Tem poucos produtores, mas está tentando também para isso. mas tem poucos. Não temos muitos, não. Aí, a parte de instalação rural, né, o conforto, o animal, o sombrito, na corral de espera, controle zootécnicos, né, tentando incentivar aí os jovens, né, infelizmente, esse menino aí não está mais lá na fazenda, mas a gente tenta incentivar a parte de controle zootécnico. Próximo. Custo de produção, a gente tem uma planilha, que a gente acompanha, alguns produtores também, não são muitos, né, até a gente vai dar uma palestra com os novos técnicos que estão entrando em matéria, sobre a parte de administração, custo de produção, mas aqueles produtores que fazem, aplicam a planilha, e tem, vamos dizer, desculpa, um saco de anotar tudo ali, no final dá resultado. Então a gente tem incentivado também essa parte de custo de produção. Próximo. Aí a agroindústria, né, o queijo artesanal, que é o nosso forte, né, a Marcilena está até rindo ali. O olho dela brilha, o olho dela brilha. Quando eu cheguei em Medeiros, eu vim de novo cruzeiro, eu não sabia nada de que ir, nada. Eu tinha três anos de matéria. Aí, quatro anos de matéria. Vim para Medeiros, o forte era o queijo. Então, fomos trabalhar em cima do queijo. E começamos a trabalhar a questão de reforma de queijeira, adequações na legislação. Então, hoje a gente está bem adiantado, apesar que nós estamos passando em uma fase de legislação, né, o registro no IMA, o registro no SIM, Medeiros não tem o SIM, tem só as queijarias cadastradas, tem um prazo até janeiro para converter o cadastro a registro. O registro é mais difícil porque envolve o serviço de inspeção do IMA. mas o que eu quero mostrar aí é que a gente atua nisso. Então, vamos lá. Queijo minhas artesanal, aí temos uma queijeira no interior, é uma queijeira aí pré-moldada, simples, né, a gente conseguiu adaptar ela. Então, a gente faz as plantas, acompanha toda a construção. Aí vai falar em planta, aí você assina planta. Olha, no momento, o IMA não exige uma planta. A gente fala croquis. É um croquis, um desenho, seja na mão, seja no próprio computador, entendeu? E um croquis para que um pedreiro possa, até agora, não inclui o caso com questão de creia, de ter que ser o regiotejeiro, ter que ter um engenheiro civil para assinar a planta. Então, a gente vai levando do jeito que dá. A gente faz as plantas, a gente já tem uma certa experiência na questão do fluxo de produção, onde que o leite entra, onde que sai, onde que pode for janela, porta, pé direito, tela, né, próximo. Então, a gente atua aí desde da construção. Aí, por exemplo, é uma reforma, né, como a queijeira antiga, a gente fez um projetinho para ele reformar a queijeira. Então, disso aí, a próxima, ela passou para essa aí, ó. Tá? Então, ela deu uma diferença muito grande. Esse produtor é cadastrado hoje no IMA. É lógico que hoje ela já deteriorou um pouquinho, ela é novinha, né, então, com o tempo, a pintura, né, vai queijo, né, principalmente queijo lá dentro, você não consegue manter aquela limpezinha adequada mesmo, tudo branquinho, bonitinho, já vai dando um azulejo que escurece, dá uma infiltração, mas a gente consegue fazer aquilo ali. Quando a pessoa já tem uma queijeira, a gente faz a adaptação nela. Próximo. parte do tratamento de água, isso aí foi um clorador, que a gente inventou, um clorador de passagem, com cano de PVC, instalado nessa queijeira que eu acabei de passar aí. É um clorador desse aí, hoje fica em 140 reais. Se você for comprar um clorador industrial, é 1.400, 1.500. Ele funciona do mesmo jeito. Então, a gente testou, foi um produtor, que o Clemildo, né, vocês vão ver algumas fotos dele aí. Ele me ajudou a gente fazer esse teste, um teste, que foi quase 5, 6 anos para a gente chegar nesse clorador funcionando desse jeito. E está funcionando, beleza. Próximo. Treinamentos, né, a gente, sempre a gente está dando treinamento. Aí, no caso, são produtores, né, contando aí, tem o Reginaldo do Imo aí, que é o segundo, do meu lado direito aí, alguns de vocês devem conhecer. O resto é tudo produtor rural. Então, a gente sempre está dando treinamento, seja esse caso, e no caso, foi na área de queijo, mas se a gente dá treinamento no que for possível. Como eu falei, se a gente não tem capacidade, nós temos técnicos de fora que podem vir nos auxiliar. Então, treinamento é mais uma atividade nossa. Próximo. O manejo da ordem é pré e pós-dipo, a gente já falou lá na área de bovinocultura, mas a gente fala muito, fala muito aí na área de queijo arquezanal. Próximo. Homeopatia. Temos, pense, alguns produtores, é tudo, a gente tem um pouquinho, sabe, Luiz? O que eu estou falando, a gente não tem, a gente tem um pouquinho, um pouquinho que faz um curso de produção, um pouquinho que faz um manejo homeopático, um pouquinho que faz um manejo de bezerra. Então, a gente tem, nem sempre são os mesmos, então, por isso que eu falei, é muito pulverizado. Mas sempre tem um que faz, puxa mais para um lado, puxa mais para o outro, sabe? Então, a parte de homeopatia aí tem alguns produtores, a gente incentivando a fazer, inclusive nós demos três, quatro cursos lá, produtores fazem homeopatia, algum produtor lá faz e disponibiliza para outro. Próximo. Essa parte de homeopatia, não precisa voltar o slide, não. É só para a questão de agregação de valor, como você tem um queijo orgânico, de leite orgânico, né? Tem gente que valoriza, que vai pagar, mas não é a maioria. Então, muitos produtores falam, ah, para que eu vou mexer com leite orgânico, se eu vou vender o meu queijo do mesmo preço? Mesma coisa da legalização e a rastreabilidade dos queijos. O produtor vai lá, cadastra a sua queijaria, depois vai lá um produtor que não tem cadastro, que nada vende, pelo mesmo preço que o outro. Então, para que o produtor vai cadastrar? Então, para tentar agregar valor ao produto. Tem produtores que agrega, tem produtores que não. Nós temos 30 produtores cadastrados em Medeiros. Do universo de 400, produtor de 350, é quase 10%. Eu acho que é o município que mais tem queijaria cadastrado em Minas Gerais, é Medeiros. Mas 50%, vamos lá e pôr 50% ali, 40% consegue agregar no valor ao produto. Os outros 50% não conseguem, sabe? Então, é difícil também. Mas a gente vai trabalhando para isso aí. Próximo. A gente trabalha na rastreadibilidade, na rotulagem do queijo. Inclusive... Tem também a elaboração de rótulo, que tem o rótulo no imã, ele tem uma portaria de rotulagem que tem lá os itens, que pode, que não pode. Então, a gente faz esse meio de campo com o imã. inclusive, Alberto, eu acho que aquele evento que vocês faziam em evento lá no Medeiros era importantíssimo para isso, o festival gastronômico, para agregar valor, para divulgar o produto. Esse festival não foi, não foi feito nos últimos anos devido à pandemia? Ou tem mais? Não é. É, o... Eu não sei se mais para frente tem, eu acho que tem um slide, mas aproveitando, já não, é... Ele só não foi feito por causa da pandemia, né? Porque aí não tinha como, né? Então, agora eu acho que o ano que vem, se Deus quiser, vai fazer. E aí, dentro da feira gastronômica, a gente faz o concurso, né? O concurso municipal. Aí tem lá, todo lá, um chefe de cozinha que faz lá pratos, tipos com queijo, né? As quitambeiras. É uma festinha bacana. E isso é que você falou, isso aí patrocina, né? Divulga o queijo, né? É muito bom, viu, Alberto? Nós estamos firmes lá. Eu adoro esse festival. A Marceline também... Sim, Marceline, fica à vontade. Os calouros aí da Zootecnia prestigiem esse festival, porque, ó... Você vai conseguir... Bom demais, né? Bom demais! Ô, Marceline, parece... Cerveja bom, cerveja boa, vinho bom... Bom, parece que em Pratinha ia ter ou em Araxá, que ia ter um festival também por esses dias? Em Araxá, em Araxá, né? Em Patrebro vai ter esse porquêjo. A gente está se preparando para participar. Ótimo, muito bom, muito bom. Então, vamos lá, Luiz. O próximo... Bom, aí é um certificado, né? Quando o produtor ganha ou pega o seu registro no IME, ele pega um certificado. Esse certificado está até ultrapassado. Esse foi de 2007, ó. 4 de maio de 2007, o seu João Teixeira de Moraes. Produz queijo até hoje, faz parte lá da Procânio, da associação. Próximo. Aí, a feira gastro... Aí no queijo, né? O concurso de queijo já é dentro da feira gastronômica. A gente aproveita e faz. Esses quatro... São quatro mulheres. Essas quatro mulheres são alunas aí do Cefete, do IE, que a gente convida. Normalmente, é de engenharia de alimentos. Tem mais a ver com a parte de queijo, não é lá, a parte de laticínio, né? Ó, eu me ponho à disposição aí para ajudar. Pois não. A gente deixa... É, Marcelino, a gente deixa, assim, o professor Jonas, a Sônia, a Gabi, o Jonas que escolhe. Só Jonas, escolhe aí quatro, cinco, três, quatro alunos aí, porque depois a gente dá um certificado, ganha um queijo, né? Ganha um troféuzinho de participação. Então, só o certificado que eu acho que é até mais valioso para a questão do currículo, né? E a gente precisa. Então, a gente sempre conta com a participação de professores e de alunos aí do IEF. Inclusive, tem que contar em qualquer coisa aí, só participar do evento, degustadora, seria ótimo. Pessoal, deixa eu aproveitar. Você é doido do lado, né? Deixa eu aproveitar. Eu acho que o pessoal é caloros, às vezes eles não conhecem ainda, mas nós temos um professor especialista em queijo canastra, que é referência nacional, que é o professor Jonas, olha se o mouse está passando nele aí, tá, não tá? É esse aqui, ó. Vocês vão ter, vocês vão conhecer, né, futuramente, ele aí na escola, talvez ele vai lecionar para vocês a disciplina de microbiologia, né? E vocês têm também a possibilidade de fazer essas disciplinas como tativas, tá? Aprofundar um pouco mais no queijo como tativas. E conhecer também, né, o trabalho do professor Jonas. Próximo. Bom, então, um pouquinho na área de meio ambiente agora, aí é um programa de integração lavoura, pecuária e floresta, né, onde você tem três atividades dentro de uma área só. Então, isso aí foi lá no Clenildo, é um programa de fomento florestal pelo governo, então o governo agora não está doando nada, né, mas teve uma época que a Secretaria da Agricultura, meio ambiente, doava adubos, insumos, né, para o produtor fazer lá um, dois hectares de integração lavoura-pecuária ou integração lavoura. Nesse caso, aí o produtor ganhou tudo, ele só não ganhou as mudas, as mudas que ele comprou, as mudas de eucalipto. Essa propriedade aí, ô Marcileno, você passa muito ali na estrada de pratinha para Medeiros. Depois da torre, quando você é vendendo, depois da torre, lá daquela torre de transmissão, do lado direito tem uma propriedade ali com os eucalipto, isso aí é lá, ó, do Plenil, do Alves Teixeira. A torre ali, eu sei bem onde é. É, você passou a torre, eu vou observar. Quando você entrar lá para o Pimenteiro, você continua para Medeiros, é a primeira fazenda grande ali depois, no Acúdo. Deixa eu te falar, é eucalipto, né? É eucalipto. Não sei, eu não entendo ainda, estou estudando para isso. Não seca muito o terreno, não? Não, isso aí é mito. É mito, vocês vão aprender, você não vai plantar um eucalipto, você não vai plantar um eucalipto lá do lado da nascente, isso aí está longe da nascente, tá? E aí depois, aqui, isso aí foi até um experimento, você pode notar, a gente nota, embaixo dessas árvores aí, onde está essa sombra, você vê que o capim, aí acho que não está dando para ver direito, mas ele tem uma outra área, acima dessa, você nota aonde que o capim está embaixo do eucalipto, é mais verde, o capim é maior, então, consequentemente, é o quê? Ele é mais nutritivo. Por quê? Muito pelo contrário, o eucalipto está ali, ele está sombriando, está evitando a perda por evaporação de água, tem a matéria orgânica da folha, que está caindo ali, está decompondo, melhorando a estrutura do solo, tem o animal que está ali descansando, ele está defecando, está urinando ali, está adubando o solo, então, é lógico que você não vai, tem os critérios para você plantar, mas, questão, isso aí, eu acho que mais para frente, muda isso aí, muda mais um. Eu acho que isso é o futuro, Alberto. Olha aí, olha aí, é aquela lavoura antes, cadê que está seca? Isso aí é Mombassa, a altura do Mombassa, em relação ao produtor, o Clenil, e aí foi um hectare e meio, se eu não me engano, agora é lógico, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que fazer um desbaste, ele vai pegar um eucalipto, deixar um, corta um, deixar um, corta um, porque aí a luminosidade já vai interferir. E aí, ele plantou milho, aí foram, acho que quatro anos seguidos, não tenho certeza, aí, a partir do momento que vai sombriando, principalmente as fileiras mais próximas do eucalipto, ali é lógico, a raiz está ali, vai absorvendo um pouco de umidade, que seria para o milho, aí você para de plantar e deixa só o plástico. mas olha aí, quem fala que é, né, está o próximo. E aí, essa madeira já era um outro produtor, né, infelizmente, esse produtor aí, ele não, o Devair, ele não está mais, já até passou uma outra foto, ele já não está mais junto com a gente, ele é pai de uma, de uma menina aí, aluna aí da escola, ele faleceu, tem uns cinco, seis meses, acho que foi em maio, mas é um produtor também que estava sempre presente em aplicar tecnologia, isso aí foi o fruto de uma integração lavoura pecuária floresta, que depois ele colheu a madeira, tratou, ou trocou por madeira total para fazer os piquetes dele, só não quer dizer que ele vai ficar ali para sempre também, vai chegar uma hora que você está precisando de madeira, é uma fonte, é uma poupança que está ali, pode passar. Aí a parte deste tipo de dejetos, manejo de dejetos, é outra preocupação, aí entra na parte de meio ambiente, próximo, aí não está dando direito, então a gente tem utilizado os tanques, os tanques de estabilização, seja com um tanque, dois ou três tanques, nesse caso aí foram dois, mas esses não são comunicados um com o outro, esse aí foi um só, e esse dejeto depois de tratado, com 30, 35, 40 dias, ele volta para a pastagem, próximo, através de uma esterqueira, aí ainda é ele, está caindo aí as lavagens, então através de uma chorumeira, ele é conduzido aí para as pastagens. Isso foi um dia de campo, Alberto? Isso foi um dia de, é, foi um encontro, não foi bem um dia de campo, foi um, nós tínhamos um projeto lá, na Imateca, chamava Chamada do Leite, nós atendíamos 18 produtores, inclusive tinha alguns alunos aí, do CEPET, dentro do grupo do Mais Leite, que estava com a gente, então a gente tinha algumas atividades, que a gente tinha que fazer, então isso aí foi um mini dia de campo, mas só com os produtores, que a gente, dentro do grupo desses 18, tá? Então isso aí, mostrando, né, que depois é, pega na chorumeira, e da chorumeira vai para o pasto, próximo, aí é do banco, né, jogando, a gente vê, destino de dejetos também, aí no caso, seria de efluentes, põe o próximo, deixa eu ver só se é efluente, não, aí é dejetos mesmo, então é um tanque de, preocupação com o quê? Meio ambiente, é um sistema de tratamento da Embrapa, essas três caixas, né, d'água de mil litros, onde o primeiro, a primeira caixa d'água aí, onde está mais do meu lado, e do meu lado direito, aqui, da minha apresentação, aí é esterco do curral, não pode ter, não é efluente de queijaria, que tem detergente, curral não, minha, do banheiro, do vaso sanitário, e nem de pia de cozinha, que tem detergente, senão você vai matar as bactérias, que vai decompor a matéria orgânica, que está ali dentro, então ali é uma sequência, entra na primeira caixa, todo, de 15 em 15 dias, se eu não me engano, ele joga uma lata de esterco, uma lata de esterco verde, para quê? As bactérias podem decompor essa matéria orgânica humana, e dali até atravessar, ela vai decompor, ela vai subindo o nível, até sair na última caixa d'água, na última caixa d'água, sai o chorume, os dejetos do banheiro, tratado, e pode ser o quê? Destinado para fruta, você não vai jogar aquilo ali também, numa alface, numa folhosa, que você vai comer depois, porque ele não está 100% tratado, mas para essas que são absorvidas via raiz, principalmente com o mar, não tem problema nenhum, tá? Próximo. Aí a parte de proteção de meio ambiente, próximo, aí a gente está mostrando aí, a nascente, a gente, de vez em quando, a gente arruma algumas mudas para doar, hoje, infelizmente, está difícil de a gente arrumar a muda para doação, então, eu estou até fazendo aqui em casa, com caixinha de leite, mas, infelizmente, não é para doar, é para vender no preço mais barato, que a gente tem um custo, então, a gente está pegando essas espécies nativas que tem na região, quando a gente consegue de graça, a gente conseguia muito ir no IEF, hoje também não consegue, conseguia na época que o IEF, que era dentro aí do CEPET, na escola agrícola, a gente conseguia muda, hoje a gente não consegue mais, então, para não deixar do produtor, às vezes, tem produtor que quer plantar, a gente está plantando, e fazendo essa venda a preço simbólico, próximo, parte de suínocultura, também, suínocultura, como eu falei, é uma outra atividade que a gente desenvolve, próximo, isso aí, só uma foto ilustrativa, é os nossos porcos caipira, próximo, próximo, piscicultura, temos alguns tanques rede, poucos também, mas temos, próximo, com tanque escavado também, é um tanque rede, é escavado, a gente dá uma assistência também, mesmo sendo assim, o escavado, e piscicultura, nada a nível comercial não, é mais, é mais é para, lá em Medeiros, é difícil mudar, apesar de ter muita água, mas lá o negócio é queijo, é queijo, 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 respira, queijo, limpido, então é difícil você, você tentar convencer, vamos produzir outra coisa, que você vai ganhar dinheiro, é difícil, então, isso aí é mais a nível de subsistência, de pescar, com os amigos, e tal, próximo, mas a gente, assiste, a área de avicultura, mas a avicultura caipira também, no nosso caso lá, agora tem muitos municípios, que de repente, já tem uma avicultura, num nível mais de escala maior, e aí já vai demandar, um empenho, e uma assistência mais, mais acido, próximo, 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 aí, dia de campo, aí, esse aí, todos esses, esses meninos, que estão embaixo dessa sombra, aí, é tudo aluno, não tem que ficar no sol, não, fica tudo no bar da coberta lá, esse que está com a mão de óculos, e que está dando a palestra, é o Conrad, funcionário da escola, na época ele trabalhava, eu acho que era no viveiro, e um programa de leite, acho que era no Mais Leite mesmo, então, a gente convidou ele para dar uma palestra, então, é um dia de campo que a gente desenvolveu, na propriedade, produção de leite a passo, próximo, esse aluno, esse de preto aqui, é o André, ele é ex-aluno nosso, da Azotecnia, hoje, trabalha na parte de qualidade de leite, aí, para essas empresas, parece que para a Jussara, esses alunos, e que eu falei, todos eles trabalhavam, trabalhou com a gente, nesse programa de Minas Mais Leite, foi uns dois anos, que eles acompanham a gente, próximo, outro dia de campo, também produção de leite a passo, com alunos e produtores, próximo, dia de campo, de integração, lavoura e pecuária, aí, esse produto, esse, me fugiu o nome agora, desse, desse professor aí, ele é de Viçosa, ele foi orientador do Cláudio, o professor Cláudio, está no próximo slide, faça o próximo slide, deixa eu aproveitar, Alberto, comentar rapidinho, olha só, eu leciono a disciplina de seminários, aqui na Azotecnia, para a gente trabalhar um pouco, da desenvoltura dos estudantes, para falar em público, essas questões, e a gente fala também, dentro do seminário, do uso do flipchart, que a gente está muito acostumado, com o data show, aquele trem bonito, mas você vai, num dia de campo, você vai usar também o flipchart, como é que você, vai levar um data show, como é que você leva um data show, para um lugar desse, então gente, olha aí que beleza, o cara está fazendo um dia de campo, ok, mostrando uma técnica, aí, usando o flipchart, né, para esse uso aí, a tecnologia está excelente, a tecnologia do flipchart, foi excelente, né Alberto? Atendeu, é, eu não lembro, estou tentando lembrar o nome do professor, mas aí, foi numa, integração lavoura-pecuária, foi também uma pastagem degradada, que foi recuperada, aí foi com braquearão, né, e depois foi feito um dia de campo lá, próximo, o Cláudio, o professor Cláudio está aí, usando, está vendo, eu usei o flipchart, ele usou, e o professor usou, nós três usamos, com fotografias, tal, né, foi muito bacana, próximo, treinamento para produtores, né, aí, a professora Sônia, até ela é, é minha esposa, né Luiz, você não sei se ia falar, mas ela é minha esposa, né, ela, então a gente tem essa facilidade também de, ela dá aula de qualidade do leite, ela, sempre que a gente precisa de alguma palestra, nessa parte de qualidade, a gente convida ela, então, por isso que a gente tem uma, um intercâmbio, uma parceria muito boa, aí com o IE, e é lógico que a gente não tem a parceria com todos os professores, né, mas os professores da área que a gente precisa, a gente está sempre à disposição, estão sempre à disposição, é bacana demais. Inclusive, Alberto, é, complementando aí, ela é ex-coordenadora do curso de Tecnia, né, a professora Sônia, hoje, é, pega aí muito da parte de estágio, ajuda bastante o curso, e pessoal, ela dá uma disciplina muito legal, de métodos para controle de qualidade do leite, hein, a turma que gosta de leite não deixa de fazer essa disciplina, chama métodos para controle de qualidade do leite, ela é optativa por enquanto, muito boa a disciplina. Próximo. É aí, excursões com produtores, então, gente, sempre quando tem excursões, a gente convida alguns produtores para ir, a gente põe lá três, quatro produtores dentro do carro, tira uma licença para viajar com eles, e vamos embora, vamos viajar, vamos... Eu conheço esse rapaz de rosa. Por favor. Luan, tudo na região, professores. Ele, eu acho que casou com a menina da Ibe Pratinha, né? Minha amiga. Pois é, até uma pessoa... Minha amiga de escola, de medicina. É, o Luan, então, o pai, aquele via de campo ali, da integração, lavoura, pecuária, floresta, foi na propriedade do pai dele, do Wilson, lá no Mantilho. Esse menino aí, é o Luan, ele é irmão do Luiz Camila, aquele outro menino que eu falei, que estava lá, começou a escrever, e depois não pegou mais, a parte de, é os meninos, esses meninos comem essas coisas, não terminam, tem que puxar a orelha deles. Mas vamos lá, oficina para alunos, aí são alunos, vocês podem ver que são alunos menores de escola, então, quando a gente vai fazer um concurso de queijo, justamente na época da feira gastronômica, é, a gente, nós fazemos palestra e oficina para alunos, para eles conhecerem o que é o queijo, como é que é feito o queijo artesanal, é, e para eles desenvolverem depois atividades, eles fazem redações, composições, é, fazem, é, produtos com queijo, para apresentar na feira, tem degustação, tem julgamento, então, a gente faz uma oficina primeiro para eles, para eles conhecerem. Próximo. Rapaz, eu fico maravilhado com esse trabalho, viu, Beto? Envolver criança nisso tudo aí, criatividade, né? Muito bom. E nessa palestra, essa palestra que eu fiz para vocês, eu estou, eu estou falando mais sobre, é, estava, estava se enfocando mais na zootecnia, mas você vê que, a gente não fica só na zootecnia, né? A gente acaba que sai um pouco fora. Agora, tem palestra na área que a gente faz sobre o queijo, por exemplo, ah, você quer, é só palestra, palestra muito para alunos, aqui eu ainda pus uma ou duas, deixa eu ver se tem mais uma, passa mais uma. Aí, mais uma, né, palestra para alunos, aí foi, sistema de tratamento de água, a importância de se tratar água na propriedade, não só para fazer queijo, mas para consumo. Próximo. Aí, mais, palestra para alunos, aí estava falando sobre o queijo. É, reuniões técnicas, então a gente, com essa pandemia a gente parou, mas a gente sempre faz reunião, vocês podem ver que isso aí, até a noite, sai do horário da gente, porque durante o dia, não tem como você fazer reunião com o produtor. Principalmente quem faz queijo. Então, quem faz leite, né, Marcelino, quem produz só o leite, põe no tanquinho, acabou, agora quem faz queijo, acabou, não tem tempo. Então, é a noite, olha lá, a gente tem que fazer uma reunião meio, meio assim, bate, porque daqui a pouco começa lá, a abrição de boca, e os ois fechando, e vai, mas a gente entende. Mas é legal. Próximo. Outras, mais uma reunião. Aí, a doação de mudas frutíferas, aí, isso aí são mudas que a gente ganha, isso aí vem do governo. Então, a Secretaria da Agricultura doa essas mudas, aí a gente seleciona, são mudas, mas aí tem laranja, né, vários, vários outros tipos de muda, e são, essas são doadas, vem pro governo pra gente doar. Próximo. Além, uma família, né, que ganhou aí, as mudas. Próximo. Aí, não sei, Marge, é, semente de hortaliça, esse aí é o Devaí, esse rapaz aí que faleceu, tem quatro, cinco meses, né, mas era um grande parceirão nosso, ele é pai de uma colega, inclusive, eu não sei se ela tá fazendo essa disciplina com vocês, é a Isabela. Próximo. Então, são, a horta, né, doação de, de sementes. Próximo. Pintinhos, pintainhas, há muito tempo que não vem, doação de pintinhas, mas sempre vim, através do Minas Sem Fome. Próximo. Isso, isso vinha do governo de Minas, Roberto? Do governo, esse Minas Sem Fome é federal, né, aí é nível federal, aí vinha pra Imater, Imater que fazia, a, a compra e a, a distribuição. Próximo. Aí, é só uma, uma recepção aí, dos pintinhos. Participamos de feiras, né, feiras da BCZ. Próximo. Bom, outras atividades, então, falando mais, é, sem foco, além dessas todas as atividades que, que vocês viram, a gente faz o, o fornecimento da DAP, que é a declaração de aptidão do Pronac, que é pra enquadrar o produtor como agricultor familiar, fazemos, elaboramos, né, projetos técnicos, né, de investimento, e custeio, pra, o recurso do Pronac, no Banco do Brasil, ou fora do Pronac também, é, elaboramos projetos aí, do PNA e do PA, né, pra aquisição de alimentos da escola, de produtores, é, informação à Fundação Getúlio Vargas, de preço de terra, todo, tem relatórios que são de 3 em 3 meses, tem relatórios que são de 6 em 6, tem relatório que é anual, tem relatório que é mensal, então, informação, é, pra ICMS Solidário, esse é trimestral, acompanhamento de safra agrícola e pecuária, esse é mensal, participação em programas sociais e de fomento, são esses que aí, de doação de semente, de muda, de pintinho, apoio em festas e feiras, a gente já falou, de feira, apoio em outros eventos, o CAR e o Cadastro Ambiental Rural, interpretações de análise de solo, emissão de atestados de produção, próximo. Apera só um pouquinho. Bom, eu acho que, vai um pouco mais, é antes desse, antes desse, é esse, esse outro pulou, passa esse, foi mais um, não, então é esse, mais um agora. Acabou. Acabou? eu achei que tivesse uma mensagem. Então, gente, vou te apresentar, para vocês, é isso aí, eu gosto até de, de encerrar com a mensagem, eu achei que ela ia estar escrita aí, mas... É útil o slide mesmo. É útil. É que, eu, por exemplo, eu encontrei um serviço, que, um trabalho, que me satisfaz, que me dá alegria, então, eu nunca vou ter que trabalhar na vida, eu não enxergo esse trabalho meu, como trabalho, eu enxergo como, um divertimento, então, quando você faz uma coisa que você gosta, você nunca vai precisar de, de trabalhar. E que, quem sabe, um dia aí de vocês, até vocês se formarem, quatro anos ou cinco? Quatro e meio, mínimo. Quatro e meio, quatro e meio, cinco anos, concurso de matéria agora, não vai ter, quem sabe, quando você estiver formando, vai ter um concurso de matéria, e vocês vão ser colega da gente, quem sabe, vocês ainda pegam uma beiradinha minha aí, que daqui a uns anos, eu aposento, mas, mas é um trabalho, é um, um, um serviço bacana, não tem monotonia, cada dia você está num lugar, cada dia você faz um serviço diferente, você tem os seus horários para, 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 para seguir sim, mas às vezes você chega mais tarde, sai mais tarde, chega mais cedo, entra mais cedo, não tem, você faz seu horário, é, eu adoro o serviço que eu faço, então, é, eu, eu me enxergo, quando eu, quando eu fiz o vestibular, eu fiz vestibular três vezes para veterinária, não passei, e fiz duas para veterinária, para zootecnia, passei, eu acho que se eu tivesse passado em veterinária, eu não sei se eu seria tão, talvez até seria, não sei, mas, é, na zootecnia, eu sou satisfeito, eu sou feliz com o que eu faço, né, então, a mensagem que eu deixo é essa aí, a gente está à disposição, lá na Ematerra de Medeiros, como o Marcilene falou aí, em qualquer dia, a vizinha nossa lá, pode dar uma passada lá, quem precisar da gente, a gente está à disposição, e os outros alunos aí, se quiserem fazer mais algum outro comentário, alguma pergunta, nós estamos à disposição aí, vocês não fizeram, só a Marcilene que falou, ninguém mais falou, ninguém mais perguntou. Roberto, o pessoal está elogiando muito aqui no chat, gostaram bastante, eu não estou vendo, e depois eu não sei se eu, você quer falar, você quer ler? Eu vou passar alguma coisa aqui, tem sim, mas antes, Alberto, eu queria agradecer e falar da minha felicidade, de estar podendo te receber aqui, nessa disciplina novamente, eu acho muito bom a tua experiência, para mim, você é o zootecnista mais completo, que eu conheço, uma aula de zootecnia aplicada, a nível de campo, e principalmente, uma aula aí, de importância humana, que a zootecnia tem, para toda a sociedade, para o desenvolvimento sustentável, desenvolvimento familiar, a zootecnia é muito importante, como as ciências agrárias, todas são importantes, né, Alberto? Então, meu muito obrigado, viu? A Samara, ela gostou muito da palestra, está falando aqui, ela está perguntando, como é que é o processo, para entrar na Ematerra? Então, é o que eu acabei de falar, né, é por concurso, então, até hoje, eles estão admitindo, novos funcionários, que fizeram concurso, há quatro anos atrás, eu mesmo, quando eu entrei na Ematerra, eu fiz concurso, dois anos depois, que eu fui ser chamado, e agora, eles estão chamando, a gente está auxiliando, até na parte de cursos, de treinamento, capacitação, eu falando sobre o queijo, mas, é através de concurso, é através de concurso, concurso público, não vou te falar, Samara, quando que vai ser, o próximo concurso, que eles estão chamando, mas, o que eu falei, quem sabe, daqui cinco anos, vão estar aposentando, outros técnicos, e vão defazendo, eles vão precisar contratar mais, mas, é para o concurso. Joia, e normalmente, Alberto, eles determinam uma vaga, por exemplo, para zootecnista, para agrônomo, para veterinário, ou é um conjunto de vagas? Não, é, não, existiam, seguiram, tantas vagas para zootecnia, tantas para técnico agrícola, tanto para, a maioria dos nossos técnicos, ou são técnico agrícola, engenheiro agrônomo, veterinário, zootecnista, aí depois vem, assim, alguns esporádicos, um engenheiro florestal, um engenheiro economista doméstica, que são, porque quando você vai fazer, o que acontece é o seguinte, a gente tem, a gente tem um convênio, uma parceria com a prefeitura, é outra coisa que eu não falei, a prefeitura, que paga, um valor X lá, dependendo se o cara é de nível superior, se o técnico é de nível técnico, se ele é de nível superior, e quantos técnicos tem no município, então hoje, antigamente, tinha cidades que tinham 5, 6, 7 técnicos, hoje, eu falei, tem um só, isso é o que? Economia, o certo, o bacana seria o que? Ter, no mínimo, a equipe mínima que a gente fala, um técnico agrícola, e um engenheiro agrônomo, ou um engenheiro agrônomo, e um zootecnista, ou um engenheiro agrônomo, e um veterinário, e além dessa, ter uma terceira pessoa, que seria um economista doméstico, uma técnica, ou técnico de bem-estar social, porque você pega ali, na área de produção, seja vegetal ou animal, e depois você vai o que? Você vai industrializar, aquele produto, você produziu o leite, vão fazer o queijo, então o ideal seria, você ter uma equipe mínima, de três, mas em função de custos, hoje em dia, se tiver um no município, já está bom, e esse um, você tem que mostrar serviço, para você valer o seu dinheiro, que a prefeitura está empregando ali, senão você pode, arrumar suas malinhas, outra coisa, não envolver com política, você é ABC, então guarda para você ali, que eu sou ABC, guarda isso para o seu voto, na hora da urna, mas não vai puxar a sardinha para o lado, eu acho que por isso, que eu graças a Deus, eu sempre me dei bem, nos três municípios que eu passei, eu nunca me envolvi com política, e sempre atendi, seja do lado do prefeito, ou o adversário do prefeito, nunca dei margem para nenhum dos prefeitos, ou a política, a liderança, chegar e falar, você não vai atender determinado produtor, não, porque ele é contra a gente, então você tem que fazer aquele meio de campo, então eu já fiz 20 anos, lá em Medeiros, até em 2019, uma outra homenagem que eu recebi lá, eu recebi o título de cidadão honorário, fui homenageado lá pela Câmara, uma indicação de um vereador, então isso para nós, acabou de, como se diz, a gente já estava satisfeito, aí acabou de selar mesmo, mas é o conselho que eu dou, faça o seu serviço, ou seja, faça o bem sem olhar a quem, vai embora. Que bom, que bom. Alberto, eu acho que, deixa eu perguntar, pessoal, tem mais alguma pergunta? A gente sabe o quanto é difícil, a gente falar para o computador, Alberto, então eu sei que você está, bem cansado, nesse calor, não é fácil? Eu vou falar para você, eu por mim, eu ficava, está meia noite, conversando com vocês, e agora que eu ouvi aqui, eu abri o chat, eu que agradeço aqui, estou vendo aqui, a palestra maravilhosa, parabéns Alberto pela palestra, ótima palestra, com certeza, que é onde gostamos de fazer, então é bacana, eu acho que eu, estou encerrando aqui, eu acho que eu consegui passar o recado para vocês, e a gente, eu me coloco à disposição, Luiz, sempre que puder, que precisar, a gente está à disposição, para atender, eu gosto, quem sabe um dia vai ser, mais para frente vai ser, não vai ser, não vai ser, não vai ser no via computador, vai ser ao vivo, né? E aí eu agradeço, a oportunidade. Alberto, e eu não sei se você sabe, é claro, que eu acredito, mas, nos últimos anos, o pessoal do governo, tudo do Ministério da Educação, fez uma proposta, que na verdade é uma necessidade, que todos os cursos, a partir de 2022, parece que prorrogou 2023, vão ter que ter 10% da carga horária em extensão, ou seja, isso vai mexer com a estrutura curricular de todos os cursos que se tem notícia no Brasil, então, assim, eu fico muito feliz que a gente, tem uma proximidade muito boa com você, e que a gente já se atentou para alguns projetinhos, de extensão aí nos últimos anos. É, eu não estava sabendo não, Luiz, não estava sabendo não. É, isso é importante, porque eu lembro, quando eu fiz faculdade, em 92, que eu formei, eu lembro que teve lá uma área de extensão rural, mas, assim, uma coisa muito pouco, acaba que a gente sem, não teve conhecimento, só para falar que fez, entendeu? Currículo, né? Mas, é, para trabalhar na extensão, você tem que ter, já, você tem que ter o dom, sabe? Você tem que ter o dom, a gente tem muitos, muitos técnicos que entram e não ficam, porque não, não adequam, não adaptam, a área dele é outra, é, não é, não é a área extensão, a extensão, como se diz, a extensão, é, estadual, né, do governo, não é aquela extensão que, você vai ganhar dinheiro, se for entrar para ganhar dinheiro, você pode esquecer, agora, você vai, quer ganhar dinheiro, uma extensão aí, que é uma extensão, você vai trabalhar com grandes produtores, né, tem outros, outros meios, mas, é um trabalho gratificante, do mesmo jeito que a gente, tenta, socialmente, é, é, promover o produtor, a EMATER também, eu acho que o primeiro benefício que a gente tem, é o seu lado social, o seu lado humano, que você está fazendo bem, né, e, e ter aquela alegria, aquela satisfação do produtor, que eu falei aí, o produtor chegar e falar assim, nossa, você é um pai para mim, o outro, o filho do aluno, o filho do produtor lá, não, eu quando eu crescer, eu quero sempre, nem o Alberto, o outro fala, então, isso aí mexe com a gente, né, isso aí que move, incentiva a gente cada vez mais, a gente buscar, 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 fazer cada vez melhor, vai ter obstáculos? Com certeza, tudo na vida tem obstáculos, mas são obstáculos, são, existem para ser vencidos, né, e com perseverança, com vontade, vocês conseguem, sem dúvida nenhuma. É, Alberto, para a gente finalizar então, o Renato Júnior, está perguntando, como o produtor consegue essa parceria com a EMATER? Como eu falei, Renato, é, a EMATER está no município, Renato, só por curiosidades, de qual município você é? Araxá. Falar o escritório, Araxá, estou ouvindo, Araxá. então, primeiro, Araxá, tem EMATER, então, você é procurar o escritório da EMATER, se você for filho de produtor rural, de agricultor familiar, que atenda, os pré-requisitos para você ser um agricultor familiar, mesmo que você não seja, você vai querer ser, você é aluno, mas talvez seu pai é produtor rural, é ir na EMATER, e procurar e falar, não, você tem que saber o que você vai, você está fazendo o que? Ah, eu quero, eu tenho lá um gado, eu quero melhorar a produção, eu quero queijo, eu quero legalizar a minha queijaria, eu quero fazer uma lavoura de milho, então, se você for pequeno produtor, a EMATER tem obrigação de te atender, porque ela está no município, nós estamos lá, é dinheiro do governo que está sendo investido na EMATER, e para prestar assistência, aquele produtor que não tem condição de pagar, então a EMATER está lá no município em Araxá, Araxá eu não lembro quem que é que está lá o técnico, eu não estou lembrando, negócio de cabeça, mas, acho que é o Danilo, eu não lembro o nome dele, mas é chegar na EMATER e conversar, tem algum projeto que você quer fazer, quer desenvolver, você entendeu? Ela tem a obrigação de, como eu falei, se não der conta de atender naquele primeiro momento, eles vão dar um jeito de te atender, agora, tem alguns produtores que chegam, começam, você vai, aquela velha história, não adianta você ficar gastando vela com um disfungo ruim, tem produtor que não vê dificuldade para tudo, tudo que você vai fazer é difícil, tudo não dá certo, sabe? então, como, voltando, como consegue a parceria com a EMATER? É procurar a EMATER e demonstrar boa vontade de trabalhar junto, onde tem escritório, onde não tem, fica mais difícil, né? A Jamile está perguntando se Itapiraí, Autolândia, se é Bambuí que atende? Não, Autolândia é a EMATER de Itapiraí que atende, inclusive eu atendo um produtor ali, é o Nereu Ramos, ele é de Itapiraí, porque ali é estranho, é assim, se bem que Itapiraí tem, Itapiraí tem, é o Gabriel, tá? A Jamile é o Gabriel, você pode procurar ele lá, eu atendo um produtor ali que chama o Nereu Ramos, ali na Boa Vista, pertinho ali do Autolândia, mas eu atendo ele lá, porque ele faz parte de um grupo de produtores de queijo de Medeiros, da Procã, que fornece queijo lá para o Centro de Qualidade, então ali eu dou uma força lá para o Gabriel, porque fica mais perto para mim, deslocar de Medeiros até lá do que o Gabriel até Autolândia, aí fica mais fácil para mim, mas como eu tenho, a gente, a EMATER de Medeiros tem o convênio com a Prefeitura de Medeiros, eu não posso ficar saindo para o município vizinho, pessoal, mas a gente paga você para você ficar aqui, você vai lá no município vizinho da assistência? Agora, esporadicamente, a gente vai, precisa, ali na divisa com a estrada que vai para a Pratinha, de um lado, inclusive essa propriedade que eu falei, do Clenildo, ela é, metade é dentro de Medeiros, metade é dentro de Itapiraí, então eu atendo o produtor, teoricamente ele é, mas ele, apesar que a propriedade dele está dentro de Itapiraí, mas ele tem, o cartão de vacina do gado dele, do Ima, é via Medeiros, o cartão de produtor é Medeiros, tudo ele faz em Medeiros, então, a Jamile mora em Medeiros, então ele, a gente dá, quando é na divisa, acaba que a gente vai no município vizinho, você não vai andar 10 quilômetros, 15 quilômetros dentro, para dentro do município, para atender, você entendeu? Mas ali, mora em Medeiros, e minha família é de Autolânia, tem um tio que possui que já havia registrado, quem que é o tio dela? deve ser lá de Itapiraí ou de Medeiros? Ela tem o João, tem o João, o Nereu, e tem um outro, mas que eu não estou lembrando quem que é o, deve ser o outro, que eu não estou lembrando, que é o tio dela, quem que é seu tio, Jamile? É de Itapiraí? Valdecir, eu conheço, Valdecir, conheço também, nós já ajudamos ele a, a cadastrar, eu dei curso para esse povo e tudo, Valdecir, tudo lá de Autolânia, bacana, mas então, você mora em Medeiros, e a sua família lá é de Autolânia, se tem, é questão de ver o que você está querendo também, de repente até a gente pode dar uma força, uma ajuda, desde que a gente conversa com, o técnico da Piraí, porque tem o outro lado também, você não pode ficar também, intrometendo no município do outro, o cara é técnico de uma cidade, você vai chegar lá e sem falar com ele, intrometendo, o cara do Medeiros está vindo dar assistência para mim aqui, então fica chato, você tem que ter esse, agora, qual é o Gabriel? Tem um pessoal lá, como o Nereu, está precisando da C, eu vou lá, não é que eu estou invadindo a sua área não, mas isso é tudo conversado, sem problema nenhum, você entendeu? Joia! Alberto, então, muito obrigado, eu sei que você deve estar cansado, te agradeço demais pela colaboração de sempre, e a gente, eu fico muito feliz da gente poder contar com o teu trabalho, na disciplina, nos nossos eventos, você é um grande parceiro da zootequimia, Alberto, muito obrigado. Valeu, Luiz, eu que te agradeço, obrigado, obrigado a vocês aí pela paciência, e a gente está à disposição, viu? Boa semana para vocês, e bom curso, bom início de curso para todos vocês aí, e precisando da gente, a gente está lá na Emater de Medeiros, tá bom? Um abraço para vocês, viu? Obrigadão. Até a próxima. Tchau.